Eu já tenho uma canção, já tá tudo nanotarado nem pudei a mão E eu lá de caro, garoto e fria com farsa E eu lá de caro, garoto e fria com farsa Eu te coladorar bom nessa canção E eu acho que o que você não bagunça é o rolo E é muito prazer, mas eu vou me dar E é muito prazer, não bagunça é o rolo Se você quer que se quede, dizem se queda. E se quer que se valla, dizem fora. E... E... Papi, a silla não espera, papi. Muito obrigado. Vem o segundo. Vem o segundo. Vem esse homem que vai e dizem que... Aqui, papi, aqui saem. Toma, mami! Esse é o que quer, mami. Vai levar. Vai levar, papi. Faz o que? E... Longo tempo. Vai! 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 E aí E aí E aí E aí E aí O papi, o papi disse que é aí. Venga papo, venga. Venga dinamita, venga. Venga. Aqui vem dinamita puta. Dizem que ele sim. Ele sim vai adorar o competido de que papi o agarre. Aí ele está. Vamos comandá-lo. Toma-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la O que é isso? 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 O que não queria vir é o ganador Se vai com 15 mil colores Para comprar lá Se vai para comprar 15 mil colores Não se esqueça de que tenho que firmá-los em Jolheria Santo Lutico De Lutico Para que tome o vídeo 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 Vamos a ver como prestar Dice Fausto amigo Ah, que Fausto é terrível Bueno, seguimos Fausto Dígame quem é o seguinte cantante